Três passos de tchá-tchá-tchá para animar a próxima festa dançante a que tu fores. Ora vê só e entra a música! Olá, olá! Eu sou o João Capello, ao meu lado a lindíssima Vera Gomes e trazemos hoje um vídeo onde vamos mostrar três passos incríveis de tchá-tchá-tchá. Se nunca dançaste tchá-tchá-tchá, este vídeo é para ti, para que na próxima festa, quando este ritmo começar a tocar, possas dançar e brilhar. Antes disso, não te esqueças de esmagar o like no vídeo, faz um like, subscreve o nosso canal e também clica no sininho, da forma a que receba as notificações sempre que postemos novos vídeos e vão ser muitos para que tu possas aprender a dançar, de gente que quer é que tu dances muito em casa. Por isso, vamos lá começar com o vídeo! Tchá-tchá-tchá! Primeiro passo. Vai ser, claro, o passo básico. Não poderíamos começar de outra forma. Pés juntos. Vamos começar para o líder. Para o líder. Pés juntos, peso na perna esquerda e fazes. Lado junto a lado, à frente com a esquerda, atrás com a direita. Lado junto a lado, atrás com a direita, à frente com a esquerda. Só mais uma vez. Lado junto a lado, à frente com a direita, com a esquerda, atrás com a direita. Lado junto a lado, atrás com a direita. À frente com a esquerda e início. Para os followers. Pés juntos, peso na perna direita, começam para a vossa esquerda. Dois, três. Lado junto a lado, atrás, frente. Lado junto a lado, à frente com a esquerda, atrás. Lado junto a lado, atrás com a direita, à frente com a esquerda. Lado junto a lado, à frente com a esquerda, atrás com a direita. Ótimo! Vamos, então, ao próximo passo. Segundo passo, New York ou aberturas. No New York, vamos estar aqui mãos com mãos. Para os líderes, começamos com tcha-tcha-tcha também. Então, direita, dois, três. Lado junto a lado, e rodamos 90 graus. Avançamos com a perna esquerda. Dois, três. Lado junto a lado. Para o par, rodamos, avançamos com a direita. Dois, três. Vamos repetir. Lado junto a lado. Dois, três. Lado junto a lado. Dois, três. E, claro, podes abrir os braços. Para o valor, é exatamente a mesma coisa. Peso na perna direita. Vamos para o lado esquerdo. Dois, três. Lado junto a lado. Abre. Dois, três. Lado junto a lado. Abre. Dois, três. Lado junto a lado. Avança com o direito. E lado junto a lado. Avança com o esquerdo. Ótimo! Ok! Espetáculo! Por fim, terceiro passo. Shoulder to shoulder. E o que é que é shoulder to shoulder? Era um shampoo. Shoulder to shoulder. Ombros com ombros. Mãos com mãos. Vêem que as posturas são três posturas diferentes. Começamos também com o cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha. Vamos à frente, na diagonal, com a perna esquerda. De fora da senhora. E cha-cha-cha-cha. Vamos à frente. E agora com a perna direita. Dois, três. Cha-cha-cha-cha. Dois, três. Cha-cha-cha-cha. Dois, três. Nós, líderes, fomos à frente. Vocês, followers, vão atrás. Cha-cha-cha-cha para a vossa esquerda. Dois, três. Cha-cha-cha-cha. Direito atrás na diagonal. Cha-cha-cha-cha. Atrás na diagonal. Cha-cha-cha-cha. Atrás com a direita. Cha-cha-cha-cha. Atrás com a esquerda. Ótimo? Sim. Vamos, então, ver este passo com música. Cha-cha-cha-cha. Sabroso, senhoras e senhores. Este é um baile que se chama cha-cha-cha. Vamos ver. Baila, mi rico, cha-cha-cha. Que rico. Ay, baila, mi cha-cha-cha. Ay, que bonito. Baila, mi rico, cha-cha-cha. Que rico. Báilalo suavecito. Báilalo. Baila, mi rico, cha-cha-cha. Que rico. Cha-cha-cha por aquí. Cha-cha-cha por allá. Baila, mi rico, cha-cha-cha. Que rico. Bueno, suave, mi cha-cha-cha. Bueno, mira. Espero que tenhas gostado. E claro, espero que brilhes muito na próxima noite em que saís e começar a tocar o cha-cha-cha-cha. Não te esqueças. O importante aqui é treinar, 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 treinar. Se gostaste, deixe um comentário, faz um like. E claro, diz-nos o que é que gostavas de ver no próximo vídeo. Para que possamos fazer um vídeo especial para ti a responder às tuas perguntas. A ensinar-te aquele passo que tu queres aprender. Tchau, tchau. E até ao próximo vídeo.